Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Peles e hoje eu vim dar uma dica daquelas pra você Tá pensando em usar o cabelo orgânico no método enrolado 3D e crochet break? Pois é, vou dizer pra você hoje as 7 melhores fibras pra essa modalidade Porque a gente gosta de mudar, né mulher? Mas as vezes a gente fica um pouco perdida Aleluia, glória a Deus que você caiu aqui nesse vídeo que vai tirar suas dúvidas e te dar uma luz Pra você não errar no seu cabelo orgânico Provavelmente você é uma pessoa que tem um cabelo mais fino, mais frágil Então te indicaram a técnica enrolada 3D ou você que não conhece a técnica enrolada 3D Vai colocar no crochet break, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra você Já vou deixar embaixo contato, porque você que não conhece a nossa técnica e quer encontrar alguém que faça Eu estou aqui em Salvador e viajando pelo Brasil, mas temos alunas espalhadas aí pelo país que podem atender você Mas sem mais delongas, antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações E dá aquele joinha aí, porque a gente merece, fica aí se a gente não merece A gente vai trazer informação pra você, vai fazer vídeos incríveis Então eu preciso que você dê essa moral aí, minha filha Se inscreve no canal, ativa as notificações Aleluia, glória a Deus Eu estou agradecendo ao Senhor porque você apertou aí esse botãozinho Então vamos lá, existem vários tipos de cabelos orgânicos O que deixa a gente um pouco perdido, né? Várias marcas e assim a gente não sabe o que escolher Eu trabalho com cabelo orgânico, pra você que está sendo novo aqui no nosso canal Há mais de 18 anos Criei uma técnica de aplicação enrolada 3D Que permite o couro cabeludo respirar e não estraga o cabelo Mas eu sei que me acompanha pessoas de todos os países aí E de muitos estados do Brasil Que ainda não tem acesso a essa técnica e faz um crochet thread Então eu resolvi fazer um misto dessas fibras pra ajudar você Vamos lá, nosso primeiro cabelo orgânico maravilhoso Um beijo aí pra galera da Black Beauty Que fizeram essa fibra, meu Deus Eu lembro o quanto eu pedi a todas as marcas, né? Dos nossos fornecedores Os chineses maravilhosos Pra fazer fibras com e sem tela Mas o meu foco é sempre fibra sem tela Por que, Ana? Sua preferência em fibra sem tela? Porque tem muita gente que tem reação no couro cabeludo com as telas Fora que às vezes abata muito, né? Às vezes coça pra caramba, né? Às vezes tem algum tipo de reação Então a minha preferência sempre no cliente é a aplicação sem a tela Por isso eu desenvolvi no couro 3D Independente se o cabelo tem tela ou não Eu rampo ela fora, né? E faço a aplicação sem a tela Então, eu já quero agradecer a Black Beauty Que fez essa fibra ágata maravilhosa Que vocês estão vendo aí Que eu apliquei nessa garota maravilhosa Que não abre mão dessa fibra Ela é uma bio orgânica boa Com durabilidade Que não é o caso de todas as bio Mas essa é maravilhosa Tem um caimento incrível E textura naturalíssima Apesar de ter um cacho mais fechado A segunda opção que eu tenho pra você hoje É a nossa fibra maravilhosa Da Sleek Fashion Idol Goi, look, crochet Bota muita palma aí Porque a Rebeca Sleek nos ouviu E eu fiz esse pedido do goi Você que pega a gente Obrigada aí a galera da Rebeca Sleek Que atendeu o nosso pedido Meu Deus do céu Enrolar no 3D No cacho do coiro Sem tela É um sonho Um sonho realizado Então pensem assim Pra que eu me dico Tá gente? Primeiro para a durabilidade Você que gosta de volume Cachos fechados Não tem igual Vamos lá também para a Sherry Um beijo aí pra toda a galera da Sherry Gente, o Amy é Walter Wave Não sei se a pronúncia é essa Ou se é Walter Wave Mas Walter Wave É uma fibra maravilhosa Ela tem um cacho Mais fechadinho Com um pouco de sol Tá mais solta do que o goi Tem uma durabilidade boa Pra quem gosta de ser sereia No crochet braid Ou no enrolado 3D Pode usar ela bem grande Que ela fica muito boa Tá? É uma fibra pra você que quer arrasar Eu aconselho que você use O mel cola na pele de mela Pra que você tenha Uma durabilidade maior Porque como é um cacho É... No estilo sintético, né? Ele tem... Tende a enrolar um pouco Com mais facilidade Então o que é que acontece? Mel cola nele Pra que ele duro Minhas clientes usam Há muito tempo Tem clientes que usam Um ano, dois anos Ou mais Olha só Quarta fibra Maravilhosa Pra quem gosta de cachos soltos Essa fibra É uma biofibra Maravilhosa O nome dela é Jade Pense num cabelo Lindo Pra quem gosta também De cabelo grande Nos cachos mais soltos É uma editação Poderosa pra você E outra coisa Que eu achei bem interessante Na Jade É a durabilidade Claro que eu sempre Vou aconselhar Selar Com mel cola Né? Porque aí você consegue Eliminar os fris E ter durabilidade Da sua fibra E manter ela Com aspectos de nova Até um ano Então Eu sempre vou aconselhar Então a Jade Pra quem gosta de cachos soltos É maravilhosa Minha queridinha Né? Durabilidade surreal É uma fibra É uma fibra que você tem que ter cuidado Porque ela vem com três cachos em um Então quem não conhece E desfaz os cachos Filha Aperta Filha Pra você desfazer esses cachos Tem que ser com muita paciência O ideal Eu faço um enrolado 3D É com os cachos Sem soltar Eu uso os três cachos certinho E não solto Então Essa é a Proletality Tá? Da Slip Fashion Island Da linha Freedom Maravilhosa Todas essas fibras que eu estou mostrando Tem gente que usa no crochet Um pacote Ah No enrolado de VD Dois pacotes Ana Eu gosto de pouco volume Eu sempre vou aconselhar Dois pacotes É melhor que só de pouco E você fique na paz Do que falo de cabelo E você sai correndo Feito uma louca Porque não tem cabelo Pra terminar Então vamos nessa É melhor a gente Ter reserva Porque fica com a manutenção A queridinha Da galera Assim Ela é Record de durabilidade E praticidade Que é O Nina Softex Tem várias marcas Hoje eu estou mostrando aqui A Nina Softex Que vem lá da Sherry Que é maravilhosa Gosta da durabilidade Maciez É uma fibra Surreal Pra criança Eu super indico Porque é prática Então aquela criança Que quer balançar Que quer ficar jogando Pra lá Pra cá Quer ficar com o cabelo Assim Maravilhoso Nina Softex Na técnica Crochet Ou na técnica Enrolado 3D Outra queridinha Queridinha do salão Dona Teles Essa aqui É recorde de venda E é imbatível Essa fibra É a tulipa Tá gente Uma fibra Incrivelmente Com a durabilidade boa Você pode tanto usar grande Como média Minha preferência É os médios Porque dá menos trabalho Mas se você quer ser sereia Fazer o que Meu amor Realize seu sonho E coloca grandão E acabou Se ela comer alcoóla Que dá tudo certo E aí É uma fibra Também Que você encontra Em diversas cores Né Você tem várias opções No vermelho No olho São cores incríveis Né E uma fibra também De uma textura Maravilhosa Uma textura sedosa E uma fibra Que você Também Tem uma similaridade Com o cabelo Tá É natural Todas as pessoas Estou mostrando aqui É bem natural Claro que tem gente Que tem resistência Com a Nina Softex Porque acha Que é mais artificial Mas se você Coloca o Nina Softex Bem ajustado Minha filha Bem organizadinho Né Com a técnica certa Vem lá Com o levinho Com o mel cola E finaliza Pra tirar o brilho Ah Não vai percar ninguém Fora que você É maravilhoso É uma fibra maravilhosa Pra fazer penteado Então Essas são As sete melhores fibras Pra mim Tá É Pra crochet bread Enrolado 3D Mas se você tem Alguma filha Daiana Faz resenha De tal fibra Escreve aí Nos comentários Que eu vou fazer Essa resenha Aqui pra você Lembrando que eu não estou Sendo patrocinada Por nenhuma delas Tá Mas eu falo Porque eu uso Há 18 anos São marcas Que eu trabalho Que eu testo Que eu gosto E que eu indico As minhas clientes Porque eu tenho Uma responsabilidade Com as minhas alunas Presenciais E online Né Em indicar As fibras certas Porque elas vão comprar Vão usar As suas clientes Então Ela tem que ter sucesso Então Se você não conhece O nosso trabalho Vai acompanhar A gente No Instagram E conhecer mais Sobre a gente Esse mundo Dos cabelos orgânicos Desse mundo da mulher Que quer mudar A hora que quiser Sem estragar O cabelo natural Então Cachos e fibras Baia na pele E é isso meu amor Pra você ficar Ainda mais linda Pronta pra arrasar